Oi, amigos! Estou de volta com mais um vídeo para o canal e hoje é um vídeo muito, muito, muito legal, né, Marinha? Olha só, a Marinha está aqui acordadinha, minha princesa, fazendo força para fazer o número 2. O que é que você está olhando para a sua mãe? O que você está olhando para a câmera? Gente, essa menina já é youtuber, estou sentindo. O que é isso? Apontar a câmera para ela, ela olhou? Eu, hein? O que é isso? Ela nem enxerga nada. Mas enfim, gente, hoje a Maria completa 30... É porque se não fala com ela, ela não deixa falar com ninguém. Eu estou falando com você. É com você que a mamãe está parando. É. Hoje a Maria completa 30 dias de vida, né, Maria? Ai, meu amor, 30 dias. E aí, gente, eu preparei uma festinha de mês-versário para a Maria, o primeiro mês-versário dela, o tema é abelhinha. Para quem não viu ela tirando as fotinhas dela, vai assistir a fotinha do neném. Tá aí no vídeo anterior a esse, tá? Ela tirando as fotinhas dela de abelhinha. Então, é isso. Esse vlog vai ser isso. Vai ser lá na casa da Polly. Vou mostrar a decoração para vocês quando eu chegar lá. Pedir para eu fazer bem bonitinho o tema de abelha, tal, flores, não sei o quê. Tá incrível. Eu já vi antes de ficar pronto. Quando ficar pronto, vai ficar mais lindo ainda, diz a Isa. Mas é isso. Deixa muito like aí. Vocês estão amando acompanhar, né, tudo. Então, regaça o dedo no like. Se inscreve no canal. A gente está rumo a 10 milhões. Então, vai, se inscreve, compartilha com todo mundo. Para todo mundo se inscrever, para a gente bater essa meta antes do ano acabar. Ativa o sininho também. Ativa o sininho também, Maria. Porque sai vídeo todo dia. E a Maria ama esse vídeo aqui no canal, né, Maria? A Maria já assinou o sininho dela. Ela ativou o sininho dela já. Não já, Biteda? Já, mãe. Já ativei. Segue no Insta, está aparecendo aqui em cima para vocês. E vou mostrar para vocês. Olha, tem esse vestido aqui para experimentar. O meu look também vai ser amarelo, né? Porque eu sou brega e eu também quero ser abelha. Não é Biteda? E aí, a gente experimentou alguns outros, mas os outros não serviram. Então, a gente vai experimentar esse e tomara que dê. Diz o Zé que vai com essa roupa. Não. Vai não? Vou trocar, vou tomar banho. Será que ele tem alguma coisa amarela? Não, não. Vamos procurar aqui para ele, hein. Deixar internático também. Gente, olha o meu look. Eu não sei ainda se eu vou assim. Não é certeza. Vocês já viram o meu look no Instagram, né? Porque esse vídeo sai um dia depois do mês-versário. Mas, até então, é este o look. Esse aqui é para se for temático, entendeu? Tipo, abelha. Eu de abelha. Mó. Mas sabe o que eu estou achando? Que esse cinto aqui me deixou com a cintura grossa. Porque a gente não está apertando para me matar. Não, mas eu aperto, mas é só te matar. Não, mas aí eu também não quero. Aí, ele está me deixando com a cintura grossa. Eu não estou ficando com a cintura fina, está vendo? Assim, ó. Eu não amarei direito, eu posso amarei melhor. Assim, ó. Tipo, mas assim me mata. Então, não sei se eu vou querer. Mas, enfim. Primeira opção é isso. Aí, o que acontece? Se eu não quiser ir temática, a gente tira o cinto. Daqui a pouco eu fiquei aqui dez minutos tentando abotoar aqui com uma mão. que eu consegui, porque eu sou... Já desconsegui, já. Já desconsegui. Porque eu sou f***. Consegui. É, não apertou o peito, não. Isso aqui não parece uma capa de guarda-chuva? Gente, vai ali, isso está começando a ficar manhosa. Ela está no... Porque, ó, está a cara no colo, ela está... Uh! Você põe ela na cara lá. Ela está super... Mas ela só fica no colo, ó. Como é que não fica manhosa? Mas, gente, isso aqui parece uma capa de chuva, não parece? Parece. Mas, vai ter que ser, porque é o único amarelo que deu na gente. E ele é caro, tá? Mais de mil reais. Joguei. Mas é uma peça maravilhosa. Ah! Que linda! Tá, meu bem? Olha que coisa mais nesse corte. Estou indo ali para a chuva de Nova York. Estou me sentindo naqueles filmes de Nova York, que as meninas usam isso para ir trabalhar. Vamos mostrar para vocês os papais abelhas. Primeiro, Ansa Maria. Vamos começar assim, ó. Zé de tênis amarelo e eu de bota preta. Calça preta e eu de vestido amarelo. Tcharam! Nós somos os papais mais bregas que vocês irão conhecer. Não, não brega nada. Olha só, gente. Acabou que a gente vai temático mesmo. Porque eu acho que o pai e a mãe tem que entrar no clima. Nada a ver a criança, ela fantasiada e o pai e a mãe, bonito, chique. Tem que ser brega junto. É lógico. Então é isso, ó. Estamos aqui breguíssimos. Olha, eu estou com a anteninha. Que veio para a Maria usar, mas na cabecinha dela fica... A anteninha fica para frente, assim, ó. Aí ela vai usar a toquinha. Igual o papazinho dela. É. Minha make que eu fiz. Vou mostrar para vocês aqui. Me arrisquei num delineado. E um batonzão vermelho. Já vou mostrar para vocês a Mary Alice. Agora, a Abelhinha Júnior. Ai, mamãezinha. Eu estou de truquinha igual o meu papai. Eu estou de buzinha de fio, clalo. Calça de fio, clalo. E o meu vestidinho de abelha. Eu estou linda para o meu mesverçário. E duas mantas, né, gente? Porque aqui em Goiânia também está um pouquinho frio. Ô, meu amor. Ah, não quer bico. Não quer bico, não quero. Não quero bico. Tchau. E é isso. Agora a gente está indo porque já estamos atrasados. Ai, que lindo. Ela está sozinha. Olha lá, do outro lado. Agora. Chegamos aqui na festa. O Zé Felipe, ele já derrubou a mesa, ó. Aqui, esse negócio. Mas olha só como que está lindo, gente. Aqui, a decoração. Maria Alice. Olha só. Que coisa mais linda. Olha só, gente. Brigadeiros. Flor, borboleta. Olha, olha que coisa mais fofa. O capricho da decoração. Olha isso. Ó. As abelhinhas do teto. Segura isso. Ai, que linda. Olha para ela. Oi, princesa. Cadê a Maria? Olha a mesa do outro lado, gente. Que coisa mais fofa do mundo. Olha isso. Está tão perfeita. Tão perfeita. Isso aqui, infelizmente, o Zé Felipe derrubou tudo. Mas olha. A mesa do bolo. Que coisa mais linda. Ó. Maria Alice, um mês. Ai, meu Deus. Está tão lindo. Olha isso, gente. Cada enfeitezinho, ó. As flores. Aqui escrito Maria Alice. Isso aqui são flores naturais, ó. Está vendo? O que a gente pediu para colocar. Está tudo muito, muito, muito lindo. Não é uma mesa tão grande, porque não são tantas pessoas, né, gente? É só a gente da família mesmo. Então, está assim. Não está tão grande a mesa. E aí, a gente está tendo churrasquinho aqui também, ó. A moça fazendo para a gente uma comidinha. Aqui, o churrasco. Ó, está vendo? Vamos do chai, aê! Churrasquinho aqui para nós. O Zé Felipe com um frango para eu comer. Não, não é para comer peixe. Não, não. Abra a boca, ué. Abra a boca. Hum. Mais piada, não, Manoel. Ó. Hum. Essa aqui. Essa não ficou boa, não. Deixa eu ver. Olha isso, gente. Mas é sobre isso, viu? Perfeita. Muito eu essa foto. Estamos indo embora agora. Gente, eu não filmei muita coisa para vocês. Porque acabou que a Maria ficou no quartinho dela. Porque estava muito frio aqui em Goiânia. Então, ela não ficou lá fora no bebê conforto dela. Por isso que falam também, tipo, até aniversário de um ano da criança, a criança não curte. Costuma gastar horrores. Mas o pai e a mãe... Quando de um ano curte. Não. Não curte? Não, o pai e a mãe curtem mais. O pai e a mãe curtem mais do que a criança. E mês aniversário, então... É de dois anos para frente é o cross, né? Só o daqui. Mas mês aniversário... É... Piorou. É os adultos que curtem, gente. Por exemplo, os idosos, tipo o William, assim... É oito a festa do mês aniversário da Maria Alice. Tocou bidis. Exatamente. Eu não sei nem o que é bidis. Passando aqui para finalizar o vídeo com vocês. Acabou que esse vlog foi mais para mostrar o que a gente fez no mês aniversário. Não filmei muito lá porque a Maria não ficou lá, né, gente? Estava muito frio. Então a gente deixou ela no quartinho dela. Que estava super quentinho. Inclusive o Henrico. Filho do Max e da Mari. Dormiu e também foi para o quartinho lá. Não aguentou o frio e tal. Foi para o quartinho dormir lá. Porque estava realmente muito frio aqui em Goiânia, né? Diz o Léo que em vinte e tantos anos que ele mora em Goiânia... Nunca viu esse frio. O que está muito frio. Mas é isso, né, gente? Foi o que eu falei com vocês quando a gente estava saindo lá da casa da Poli. Festa para criança até... É quem curte aos pais. Até um ano, assim. Apesar que um ano a criança já dá para curtir mais. Se a gente chamar, tipo, bichinho e tal, esses trem. A criança já anda, já entende, né? Mas a gente fica mais entusiasmado. Mas a gente curte mais que criança. Tipo, mês aniversário, então. E nem todo mundo que costuma fazer mês aniversário, né? Comemora só de boa. Porque a gente é muito brega, né? Vindo babão, né? É, brega, né? A gente não pode ver um motivo para fazer um churrasquinho. Tomar uma serva, né? No caso eu não. Minha mãe. Também vou. Ninguém bebeu cerveja. Só a mãe que é a boca da cerveja. Mãe bebeu. É isso, gente. A gente está indo dormir agora. Um abraço. Então, comenta se vocês gostaram do vídeo. Sim. O que foi? Sim. Você quer falar o quê? Você perguntou abraçado ou não? Vai falar o quê? Como que fala? Como? Sim. Não. Como? Sim, Vivi. Eu sou Vivi Perfei. Bob mora longe. Como que é que fala? Sim, sim, sim. É. É assim? É. Está satisfeito? Não. Falei do jeito que você queria? Estou. Eu não quero ficar aqui não. Estou aqui viés. Assustando a gente de muito. Pode pegar água ali e fica com medo. Antônio, Antônio. Mas é isso, gente. Filmei para vocês o meu adversário da Maria. Fizemos fotinhas e tal. Para a gente guardar. Para ela ver. Então, já vamos pedir vocês. Olha só. Estou toda vermelha de frio. A boca está começando a ressecar. Ardendo, sabe? Um beijo. Deixe muito like aí. Se inscreve no canal. Estamos uma a 10 milhões. Ativa o sininho. Para vocês não perder notificação de vídeos. Você revide todo dia. 7 horas da noite. Tá bom? Segue no Instagram. Estou passando aqui em cima. E comenta aqui. tema para o próximo meu adversário. Dia 30 de julho. Seu pai vai fazer aniversário dia 25, né? É. Mas é isso, galera. Eu espero não ter esquecido de falar nada. Qualquer coisa que você tiver esquecido, eu comento lá no Instagram. Então, me segue lá. É isso. Você não vai me elogiar? Que eu não bebi. Você bebeu? Não. Bebeu? Não, por Deus, juro. Cabarei. Por Deus que não. Você não vai beber. Eu vi as fotocinhas lá, José. Então, na minha não. Juro por Deus. Você quer elogiar? Quero. Parabéns, tá? Parabéns. Você tá muito dramática. A gente não pode falar as coisas. Você quer que a gente fale as coisas na sua entonação? É, hoje. Como então? O que você quer que eu fale? Parabéns, meu amor. Parabéns, meu amor. E um beijo. Então, vem aqui, então. Amor, eu tô pedindo. Tá belo, hein? Entrou no clima da festa, hein? É isso. Na boca. Tô pegando fogo. A boca do Zé também tá toda assada, gente. Nossa, amor, tá muito. Por que você não passou meu pantol? Não, porque me dá... Depois eu fui ficar com ela assim... Ó, descachigue, hein? Não, meu pantol dá trem, ué. Por exemplo, tem que passar no toro, eu tô de assadura, eu vou passar no... O que que tem a ver? Eu vou passar em assadura. Você tá com assadura na boca? Oi. Tô passando meu óleo essencial. Tá bom, então. Beijo, chá. Dá tchau, então. Beijo, tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Então, tô passando aí. Tchau. Fala tchau. Tchau. Não. Amor. Tchau, tchau, tchau. Amor, tá chato, mandando falar as coisas da sua entonação. Não, tchau. Tchau. É. Você não escovou os dentes. Por que não? Escovou? Escovei. É uma falinha mesmo dele. Olha como você conversa afiada, velho. Eu achei que era couve. Couve não, alguma coisa. Verde, mas não é... Do nada, parei de gravar, né, gente? Que aí, preocupada. Mas eu pedi por que o meu dentes tava rachado. É lente de contato, eu pensei, pronto. Conversador afiado. O meu não é lente, ó. Tchau, gente. Boa noite, tá? Tchau, tchau. Nossa, minha boca parece que ela... Um barato andou na minha boca, será? Deve ter entrado. Deve ter entrado um rato da sua. Eu morri daí dentro. É, bapicho, jurou. Ai, você tá com bapho? Você tem ponte? Na minha dente? Deixa eu ver, eu acho que cagou debaixo dela, porque... Tá legal, não? Ela põe a mão assim, ó. É se tomar caldo, eu acho. Você não alimenta? Ah, não. Alimento, não. Imagina se alimentasse. Tchau. Tchau, 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 tchau.